Pra tocar o seu faredão, escuta essa pressão Vai gravando aí, CS Studio Tô me sentindo carente, eu nunca mais te ligou Valeu saudade da gente, no quarto bota no terror Saudade da quicada, maluada da cita da maluada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Saudade da quicada, maluada da cita da maluada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de maleta Gostosinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com isso, lança perigosa Sua GMT é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de maleta Gostosinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você olha com isso, lança perigosa Sua GMT é bom demais Ele é o CDS, empurrando validade Alô, que você se chama? Tô me sentindo carente Eu, que eu maisідro zigou Bate saudade da gente No quarto, botando o terror Saudade da Kikata, malvada Tá surrada, malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz, salinte, falando indecente Bota, vai, bota, vai, assim, ó Ai, 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 eu gosto que você senta Com essa cara de marrenta, minha linha é boa demais Ai, 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 eu gosto que você joga Com esse lado perigoso, sua linha é boa demais Ai, 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 eu gosto que você senta Com essa cara de marrenta, minha linha é boa O moral dos caridões Ai, 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 eu gosto que você joga Com esse lado perigoso, sua linha é boa demais Vê! Vê!